Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 10 escândalos da era PT no Piauí. Pelo menos os 10 maiores, na minha opinião. Antes, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia, vamos adiante. Bom, são 10 os escândalos que eu selecionei por considerá-los graves, muito graves. Mas eu sei que são muitos mais. Você pode também deixar as suas anotações, os seus comentários aqui. O que é que você pensa do governo do PT no Piauí, do governo do PT no Brasil? Quais são os maiores escândalos, na sua opinião? Ok? Vamos lá, então. Começando pelo caso dos empréstimos. Eu considero que os empréstimos feitos aqui no estado do Piauí constituem o maior, o principal de todos os escândalos que envolvem o governo do PT aqui no estado. E vou dizer por quê. Porque todos os empréstimos realizados foram feitos sob o pretexto de construir uma infraestrutura rodoviária que, infelizmente, já não existe mais. Não a infraestrutura que foi construída nos governos do PT. Por quê? Porque foram estradas mal feitas, foram feitas com aquele sistema TSS, que é o Tratamento Superficial Simples, e somente num governo posterior foi reformulado o projeto para a TSD, mas aí já era tarde demais. O Piauí já tinha gasto 1 bilhão e 200 milhões de reais comprometendo de maneira muito grave a sua capacidade de endividamento e, consequentemente, a sua capacidade de pagamento. O outro escândalo que eu considero notório no governo do PT é o escândalo do Porto de Luiz Correia. 25 milhões de reais foram mandados pelo governo federal para dar continuidade às obras. Quase 20 milhões de reais, de acordo com o Ministério Público Federal, foram desviados e três ex-secretários de transportes do estado do Piauí tiveram os seus bens tornados indisponíveis pela Justiça Federal por envolvimento nesse escândalo do Porto de Luiz Correia. Mas temos também o caso da falência da Agespisa, que é a Companhia de Águas e Esgotos do Piauí. Faliu tanto que, na capital, foi repassada para a iniciativa privada. De acordo com denúncias de membros do sindicato dos servidores da Agespisa, uma organização empresarial que havia financiado a campanha do governador no ano de 2014, tomou de conta. O caso é notório, o caso é grave. Ainda não teve uma solução final por parte do Tribunal de Contas do Estado, que ainda não deu, por razões inúmeras, mas principalmente por conta das obscuridades existentes no compromisso, a sua palavra final sobre esse caso, dificultando, inclusive, uma solução por parte da Justiça nesse rumoroso caso da falência da Agespisa. Nós tivemos ainda como quarto ponto os desvios na área de saúde. A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí foi praticamente dilapidada na era PT, na era Wellington Dias, e teve a participação de muitos dos seus apaniguados, dos seus partidários, e realmente, até hoje, não se chegou a uma situação final dentro dos escândalos da saúde, porque houve, em 2011, um incêndio que afetou praticamente toda a documentação existente na época. O que se alegou é que não era possível oferecer as informações requeridas pelo Ministério Público Federal exatamente porque essas informações estavam no papel e não tinham sido digitalizadas. Lamentavelmente, não tinham sido digitalizadas. Então, esse também, um dos casos rumorosos, o incêndio da Secretaria de Saúde, justamente poucos dias depois que o Ministério Público Federal havia solicitado informações sobre desvios da ordem de 200 milhões de reais naquele setor. Todo mundo se lembra, o escândalo dos medicamentos excepcionais, e vai por aí. Bom, nós tivemos também o caso de algodões. O caso de algodões foi no dia 27 de maio, o rompimento da barragem. A responsabilidade que o Estado tem de manter as barragens, não manteve. Depois, as pessoas tinham que ser retiradas da área. O governo não as retirou, fez o contrário, mandou que elas caminhassem diretamente para a morte. E, até hoje, esse governador não foi punido, porque o crime simplesmente prescreveu. Portanto, ele não será mais punido em função das mortes ocorridas com o rompimento da barragem de algodões. Um outro escândalo que eu considero de igual gravidade e que precisa de investigação, de uma depuração por parte das nossas autoridades, eu acho muito difícil de acontecer, mas precisa. São as obras inacabadas. Cerca de 1.600 obras iniciadas e não concluídas em todo o Estado do Piauí, de acordo com o levantamento realizado pela Assembleia Legislativa do Estado, na Comissão de Obras Inacabadas, no ano de 2015, e não deu em nada. Os deputados fizeram o levantamento, chegou-se a essa conclusão lamentável, mas, infelizmente, não houve nenhuma ação, nem do Ministério Público do Estado, nem do Poder Judiciário, no sentido de dirimir essa questão e penalizar os verdadeiros responsáveis. No meu ponto de vista, o maior responsável é o próprio governador do Estado, o Sr. Wellington Dias. Nós temos ainda o escândalo da distribuição de contra-cheques. Segundo informações, na Secretaria de Governo, são mais de 500 contra-cheques distribuídos para filhos de prefeitos, filhos de vereadores, apaniguados de políticos, para gente ligada ao governador, tudo com o objetivo de contratar os votos para o período das eleições. Há, inclusive, trocas espúrias, como foi o caso do ex-prefeito Odval Andrade de Piripiri, que foi nomeado por um cargo de R$ 6 mil no gabinete do governador, com o objetivo de apoiar a candidatura que é apoiada pelo governo na cidade de Piripiri, que é a senhora Jove. Nós temos ainda o caso do Antônio Félix, que em Campo Maior fica contra o próprio irmão para apoiar o candidato do PT, Ribinha, depois de ganhar um cargo na administração pública do Estado do Piauí. Cerca de R$ 6 mil, a distribuição de contra-cheques também beneficiou elementos do PCdoB da cidade de Picos para que apoiem a candidatura do Sr. Arauginho, que é o candidato do governador lá em Picos, é mais para o cofrinho do Arauginho. Então, realmente, é lamentável essa questão dos contra-cheques. Isso também deveria ensejar uma investigação grave por parte do Ministério Público do Estado, mas o que se vê é simplesmente nada. Nós temos ainda o escândalo como décimo ponto anotado aqui no tempo regulamentar do nosso vídeo, o escândalo dos digital influencers, que são as pessoas pagas pelo governo para agir na internet sorrateiramente em nome do governo, como se fossem pessoas despretensiosas. Foi publicar alguma coisa despretensiosamente, mas aquilo está sendo pago para aquela pessoa e foi denunciado a partir de 2018 por um caso acontecido no Estado de Minas Gerais. Houve um inquérito do Ministério Público, um procedimento investigatório, depois a Justiça Eleitoral determinou o arquivamento, mas o próprio Ministério Público Eleitoral decidiu recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para que se continue investigando os políticos do PT e, principalmente, o senhor governador do Estado do Piauí. Mas, nesse vídeo, eu vou deixar um bônus para você sobre essa questão rumorosa dos escândalos do PT aqui no Estado. Vou falar aqui sobre a propina na área de comunicação e as redes sociais. Isso rolou muito no ano de 2019. Houve, inclusive, prints de WhatsApp em que aparecem influenciadores digitais, comunicadores de televisão, o próprio, então, secretário de comunicação do Estado nessas conversas de prints com troca de informações, inconfidências e o pagamento de propina para que determinados elementos silenciassem sobre críticas ao governo. E tudo isso também foi tocado pela Polícia Civil do Estado, mas não deu em nada. Claro, a Polícia Civil do Estado, controlada pelo governo, é fundamentalmente, com raras e honrosas exceções, uma polícia política, lamentavelmente. O escândalo Covidão, as pessoas mais próximas do governador, inclusive elementos que trabalharam na diretoria financeira da Ingerp, que são e foram vizinhos, que são assessores particulares do governador e da primeira-dama, dizem com muito pavor sobre essa questão da investigação da Polícia Federal avançar para o Piauí no tocante aos recursos de combate ao Covid. É a chamada Operação Covidão. Isso tira o sono do governo, tira o sono dos seus auxiliares mais próximos, aqueles que o ajudaram a, supostamente, desviar o dinheiro das pessoas que deveriam ser atendidas por esses recursos. O caso do Hospital de Campanha do Verdão é outro caso notório, lamentavelmente notório. E a locação de aeronaves, R$ 500 mil por mês, R$ 0,5 milhão. E, finalmente, o caso do Instituto Prêmio, que recebeu, ao longo de três anos, R$ 36,6 milhões dos cofres públicos do Estado do Piauí por uma plataforma completamente ineficiente para a área de educação pública. Então, esses são os dez escândalos e outros mais aqui no nosso vídeo de hoje. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente fizer um vídeo novo. E ative as notificações.